Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo diferente também aqui pro canal E hoje eu vou mostrar jogos clássicos representados, ok? Primeiro, Mario Bros Aí antes de eu continuar o vídeo, deixa um like porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, tá bom? Se inscreva, compartilhe, ok? Porque demorou muito E o próximo vídeo vai ser de Build Battle porque eu vi que vocês amaram Build Battle Maninhos, eu sou o Mario Tchau 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 Opa. Fala galera Aqui o Mário Tá falando Diz pra eu fazer isso daqui Se você gostou do vídeo Deixa o like E se você E se você Também gostou Desse tipo de vídeo Também deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe Tá bom Eu vi que vocês amaram o Build Battle Mas Se o outro vídeo Build Battle não ter tão bom Visualizações Eu não vou trazer Daí vai demorar Pra trazer esse tipo Então Eu agradeço muito Por ter assistido esse vídeo Falou Que deu muito trabalho Pra se fazer E aí E aí E aí